Existe um dos maiores eventos do Blocks Fruits, que é a invocação do Hippie Indra. E todo mundo já sabe que pra poder invocar ele, a gente precisa de uma certa combinação de cores do Haki pra poder tá fazendo isso. Então, mano, eu como sou um garoto muuuuito esperto, eu já fiz o seguinte, eu fui lá e comprei o Haki que todos menos tem, tipo, que ninguém tem. Que no caso, é o Céu Invernal, que é no caso o Haki Rosa, que todo mundo chama. E um dos nossos amigos aqui, um do pessoal que joga aqui, né, no servidor, conseguiu o Cálice, que é o item que você usa pra poder invocar o Hippie Indra. O Hippie Indra, mano, é um boss que, tipo assim, ele é um boss de raid. O que que isso significa? É um boss que não é simples de você conseguir enfrentar ele, você precisa fazer a combinação certa. Então, mano, primeiramente, você precisa encontrar o Cálice, que é o mais importante, e depois você precisa ativar todos os Hakis, todas as cores de Haki. Então, no caso, você precisa ativar a rosa que tá aqui, você precisa ativar outras duas, que no caso, uma é a vermelha que ela tá aqui, E também você precisa ativar a verde, que se eu não me engano, ela tá aqui do outro lado, exatamente... Pera, ela tá em algum desses círculos aqui. E é, esse sou eu, gastando 350 Robux pra poder comprar o Haki branco, né, que é o Haki que tá faltando pra poder... Liberar lá o Hippie Indra, mas ele até que é bonito, tá? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Então, eu já vou lá no último que tá faltando pra poder ativar aqui. E vamos lá, velho. Eu acho que ele fica logo aqui na direita, e depois de ter ativado todas essas combinações de cores, a gente finalmente vai conseguir... Eita! Aí, pronto. A gente finalmente pode ativar o Hippie Indra, né? Só espero que o outro menino que tenha o Haki vermelho, porque senão... Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar. Pera aí... É, só tá faltando o Haki vermelho. Cadê? Meu Deus, eu não tava nem preparado, mano. Caramba, os caras ativou aqui o rolê. Ativaram. Tá ativado, menino. Cadê o menino Hippie Indra? Toma. Toma. Meu Deus do céu, agora começa a brincadeira, família. Olha isso daqui, mano. Isso daqui é um boss, tá? Antes que ele era... Tipo, antes ele era bem mais difícil. Eita. Vai, o cara saiu do meu aliado, velho. Aí complica a situação. Aí depois... Mano, não sei porque os caras tiram o aliado, aí também já complica tudo o negócio. Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá. O maior dos problemas agora é derrotar ele, velho. Esse bicho é forte, hein? Tô tentando dar meu dano aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não desista. Tá, eu acho que de dano já é o suficiente. E mano, o Hippie Indra, ele é um boss que pode dropar várias coisas. Desde, tipo assim, eu acho que é o mais importante que todo mundo derrota é ele, que é o poder usar os teleportes. Até mesmo você simplesmente poder pegar a Tuxita, que é a espada, né? Tipo, todo mundo já sabe. Ou até pegar, tipo, o próprio chapéu dele que tem como a gente pegar, tá ligado? Que é muito simples. Mas ele tem um drop secreto, que é o que eu tô atrás. Que no caso é a Mini Ouro, que todo mundo fala que é a faca de manteiga, né mano? Vamos ficar tentando atacar ele. Vem. Nossa, o pessoal não... Não tá querendo atacar? Aí tá feia a situação, hein? O cara que tá de Buda tá com medo de atacar ela? Não, meu dano, meu dano, eu sei que tá garantido, véi. Toma. Já toma. Eu tô de ver, não. Não vem mexer comigo não, o Hippie Indra. Vem cá. Toma. Beleza. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo sob controle. Ok. Metade da vida, mano. E tá, a gente já tá na segunda forma dele, né mano? Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus. Eu mandei ele pra fora, não. Achei que eu tinha mandado. Ah, ele vai me falecer, véi. Tá. Ih, rapaz, errei. Mano, eu não falecinga não, véi. E eu acho que ele ainda tem um tempo, mano. Se a rapaziada não derrotar ele rápido, ele vai falecer todo mundo. Isso aqui não vai ter valido a pena, não. Toma. Ah. Nossa senhora, perdi balte por causa disso, hein. Doeu no coração, hein, mano. Poxa, não queria ter falecido. Vamos voltar lá. Esse nevoeiro aqui da molecha. Poxa, falta pouquinho pra poder derrotar ele. Cheguei. E aí... Ah, mano, tá me zoando, véi. Tá, tipo, eu ganhei 1.500 fragmentos. Recuperei o fragmento. Mas eu não ganhei nada. Ah, não. Mentira que ele ganhou. Hashtag ganhei. O que que você ganhou, meu filho? Tu não ganha... Fala que tu não ganhou a mini ouro, né? Eu só ganhei ouro. Tá, mano... Tá, eu acho que ele não ganhou nada. Acho que ele só tá falando, tipo assim... É... Pra... Vou tentar girar fruto. Quando mais nada me abala. Mano, eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu tô triste, cara. Cara, eu gastei 350 Robux pra isso, mano. Cara... Ah, mano. Tô sem acreditar até agora. Será que dá pra pelo menos eu girar uma fruta pra amargar a minha tristeza? Não, ainda falta 49 minutos. Meu, eu não acredito nisso, velho. Os caras pegam o cálice. Tá. Aí fala... João, você tem um haki? Não tenho. Vou lá e compro. Aí o que que me acontece? O que que me acontece? Então não pede. Mas eu não vou desistir, família. Eu não vou desistir. Agora só tem um haki que eu não tenho. Que é o haki vermelho. Eu não sei se eu compro. E já deixo comprado. Porque no dia que precisar. E, mano, eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir a mini ouro, velho. Eu acho que se eu correr atrás aí, eu consigo a mini ouro. E, mano, não vou desistir, cara. Não vou desistir. Eu já tenho a ioro. Na verdade, ainda tem duas coisas pra gente fazer com a ioro. Tem a gente pegar a skin branca dela. Que é rolê. Mas eu vou tentar e vou conseguir. E a segunda opção, né, que é pegar a mini ouro. Eu não sei se precisa, tipo, ter ioro pra pegar a mini ouro. Mas aí pensou, tipo assim. Eu já tenho e eu não sabia. Não, não é possível que isso ia acontecer. Eu já matei o Ripindra várias vezes, mano. E nunca peguei. Nunca peguei. Nunca peguei. Não, não devo ter pegado, mano. Não devo. Ó, o que que pegaram aqui? Fruta do amor. Ai, ai. Nem pra pegar uma fruta boa também. Ó, a vida tá complicada. Bom, mas é isso. Não é só de alegria que vive o homem. Acabei que gastei os 350 Robux pra isso. E não veio nada. Agora, cadê a Love? Cadê a Love? Cadê? Cadê? Então me dá. Vou falar pra ele. Me dá. Vou comer. Vou comer. Você tá falando que é a melhor fruta do jogo? Ai, ai, mano. Mas é isso, família. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto. E tchau.